Olá rapaziada do canal Biela, salve e salve também no BGT, daquele jeito, acompanha o trampo, tá rolando a música do BGT aí no canal do Ale, 7.008 filmes, e tamo junto, dá uma olhadinha lá, mundo quadrado do BGTX, e é nóis, tamo junto. Tô caindo lá pro BGT, vou acender o meu narguilê, com o carro na grama, fazendo fumaça, com as rodas brilhando, você vai me ver. Ouço cliques mirados pra mim, quando olho tá lá meu bichinho, rouba a cena com os pneus fininhos, pela city só devagarinho. O meu mundo é quadrado, cuidado com os bancos recar, por favor não encosta no carro, que o brilho da lata foi caro. Eu cheguei desfilando no evento, meu quadrado sempre no talento, meu motor tá o puro veneno, eu não passo pelo acostamento. Hoje a noite vou curtir cuspaça, o meu carro prendeu na loubada, frita logo mano faz fumaça, tô cepado com as rodas na lata, tô caindo lá pro Guarani, já dei um salve lá no Ale, 7.008 vem roubando a cena, pra depois na internet tu ver. Então filma meu carro cepado, o motor claro que tá fuçado, pode vir se quiser pôr do lado, de primeira até quinta forjado. Hoje eu tô de rolê na carreta, grave, truva, bairro dos cara preta, só de boa cuspar-se uma preja, sem problemas pra minha cabeça. Já tá nas 20, Brasília Passat, golzinho com o Xenon, Santana, Voyage, Parate, forjado, os golfeira no chão. Já tá nas 20, Brasília Passat, golzinho com o Xenon, Santana, Voyage, Parate, forjada, GTI no chão. Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê, deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT. Taca logo esse monstro na pista, tira foto, capa de revista, meu projeto minha maior cria, onde eu passo vagabundo pirar. Não importa se é fixo ou ar, quero ver essa nave sentar, BGT é só comemorar, então levanta as taças pro ar. Fica ligeiro no golzinho bola, me passou voado sem as molas, tô ligado que esse tá foda, mesmo assim quero dobrar a aposta. No meu cofre tá cheio de grana, meio quilo não é meia grama, mais um quilo pra pôr na criança, o paleiro chora e não me alcança. Uns até falam que é viagem, mas parceiro é realidade, minha paixão sempre foi de verdade, tô de nave baixa na cidade. Só quem tem um ver a G que sabe, que conhece a alegria de ter, uma joia rara na garagem, na sítio ou na pára em geral para ir ver. Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê, deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT. Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê, deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT. BGTX, tô no paraíso BGT. BGTX, tô no paraíso BGT. BGTX. BGTX, tô no paraíso BGT. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.